E aí galera, vídeo de um rápido aqui, certo? Lambanças da God Muita gente não gostou aí do que eu falei, certo? Deu tirando onda de BRs e fudendo, não sei o que Cara, que a questão é essa Eu quando fiz esse canal, deixei bem claro pra todo mundo Tô fazendo canal pra ajudar os BRs a sobreviverem nesse jogo Sem ter que gastar rios de dinheiro nesse jogo Porque eu sei a condição de muitos BRs que jogam esse jogo Eu sei da condição da galera que joga esse jogo E eu sei o quão caro é os pacotes em relação a média de salário anual, mensal Dos BRs nesse jogo Então eu criei o canal justamente por isso Eu não como pacote nesse jogo Eu não gasto muito nesse jogo Então a ideia do canal inicialmente foi o que? Foi ensinar os BRs a jogarem de forma mais eficiente Se o cara ainda compra um pacote Pronto, minhas dicas vão impulsionar ainda mais o cara a fazer o que ele tem que fazer Aí eu tô tirando onda desses BRs que perderam tropa no rally Porque eu tô tirando onda desses BRs que perderam tropa nesse rally Porque usaram o meu canal Pra saber que nosso reino estava em paz Conhecer nossos percentuais Pra trazer esses gringos aí E vir junto com eles Pra queimar outros BRs Eu tava chamando o BR pro 439 Era pra o 439 Ser o reino dos BRs Entendeu? Onde ia ter o maior número de BR aqui Certo? Os BR aí gravando os vídeos deles aí E a gente jogando em equipe Foi pra isso que eu fiz o canal Agora fica esse povo usando o canal Pra tá trazendo gringos aqui Pra queimar BR Eu tava de boa até queimarem Rodrigo Quando queimaram Rodrigo Eu disse Pois é Se esses BR Trouxeram esses gringos aqui Pra tá queimando os BR do reino Acabou o respeito Simplesmente acabou o respeito Pra mim eles são qualquer outro Tá entendendo? Eu quero mais é que se foda mesmo Vão se foder A hora de tudo vai chegar Porque Estavam falando aí Ah não sei o que Quem perdeu foi quem defendeu Quem perdeu foi quem defendeu Cara Olha pro poder do relatório Faz um calculozinho O cálculo é simples É simples o cálculo Tu pega Tu pega o poder perdido O poder perdido Bota lá na calculadorinha Digita o número Tudo na calculadorinha E divide Pela quantidade de tropas perdidas Digita o número Tudo lá E dá um igual Olha esse valorzinho Uma tropa T10 T11 T12 Ela tem um poder De 8.2 Olha Que valor dá isso Certo? Olha aí Que valor dá isso Pera aí Bora fazer aqui Vamos ensinar Né? Pronto Bora ensinar Com esse aqui Certo? Ó Eu vou arredondar Pra 33M Os dois Certo? 33M 33M Pra ficar mais fácil Pra eu Fazer as contas aqui Eles só perderam 1.6M Certo? 33 1.6M Ó 33M Dividido Por 6.1 Certo? Ele perdeu 6.1 de tropa Eu pausei aqui Sem querer E eu não lembro Em que momento eu pausei Então Tô fazendo de novo A média por tropa Dá 5.4 Enquanto do outro lado Eles perderam 4M Ó a média de tropa E aí Quem perdeu? Quem perdeu nesse relatório? Aqueles 2.5 ali Ó Eu não vou mostrar o relatório Pra não mostrar as tropas De meu amigo Certo? Esses 2.5 ali É T1 Cara Tem no máximo Uma T3 ali E aí Quem foi que perdeu? Entendeu? Outra questãozinha aqui Que a galera fica Ah Vocês não atacam Ah Fica só sobre escudo Ah Fazendeiro Sim Então bora A fatos Certo? É Os caras sobem de que Todo dia sobe Então o dia todo Atacando o farm Então o dia todo Atacando o farm E com a jogadinha deles Ficam de escudo O dia todo Ficam de escudo O dia todo Eles tem um botizinho lá Que avisa O escudo Em tal coordenada De fulaninho Vai cair Tal hora Pronto Tal hora Faltando 3 minutos Eles teleportam Aleatoriamente Pra um lugar remoto Próximo Do alvo Mas não tão próximo Se reúnem Esperam o escudo cair No exato momento Que o escudo cai Que eles sabem No exato momento Que o escudo vai cair Por causa do programinha deles Caiu o escudo Abrem dois ralis A jogadinha é sempre a mesma Abrem dois ralis Bate Foi sucesso nos dois ralis Ataque solo Pronto É assim que eles trabalham É assim que eles eram Pegando o castelo offline Graças a um boot Que avisa Exatamente a hora Que o escudo vai cair E eles não tem o trabalho Nem de pensar O trabalho deles É abrir ralis E bater Pronto Depois que o ralis bateu Que eles zeraram Aí o que eles fazem Teleportam Aleatoriamente Para esperar o codal Do escudo Certo E Renovam o escudo E depois se reúnem Na coméia deles novamente Essa é a jogadinha deles Essa é a jogadinha deles Porque eles não atacam O top 1 lá do reino O top 1 lá do reino Vive sem escudo Do meu reino Que está na minha aliança Chinês lá Que é tão forte quanto eles Porque eles não atacam Pelo mesmo motivo Que eu não estou atacando eles Porque eles sabem Que vão perder Certo Sabe que vai ser Perdas demais Para pouco efeito E não é isso que eles querem Eles querem o que? Eles querem passar o dia Queimando o farco Para dizer que tem 3 GB de kill 2 GB de kill É isso que eles querem A jogadinha deles É só essa É só essa Eles não batem de frente Em negro Que KVK está chegando aí É com o reino 15 e 8 e 6 O que mais tem lá É negro que tem Os percentuais deles Eu vou gravar O meu lado aqui Certo Lá quando O 15 e 8 e 6 Pegar o trono Como é que vai funcionar Quem é que vai estar lá Sem escudo trabalhando Entendeu? A gente Não vai ajudar eles não Vamos ficar assistindo Eles trabalhando São uns fodões Então Vão trabalhar Como os fodões A questão aqui É Eles estão tendo Muito prejuízo Para o pôr que feito E eles notaram isso Eles não atacam Castelo Forte Eles não atacam Castelo Forte Quem é Castelo Forte? Castelo Forte É o cara que gasta Tão quanto ele Top 1 Top 2 Ali do meu reino Tem 700 M de poder Já vão em 800 Eles não vieram aqui Para zerar os top player Vão nos top player Pô Vocês não são fodas Não tem os colhão roxo Vão nos top player Pô É simples assim Não tem segredo não É simples assim Não tem segredo É só ir nos top player Mostra que é fodão Grava no vídeo aí E para de matar farm Porque passa o dia Matando farm Subindo kill Ó legal Aí vem os BR aqui Falar Ai não sei o que Quem perdeu foi tu Faz as contas É matemática básica